Pensou em engenharia e limpeza, pensou o Brumax por quê, Gilberto? A Brumax sempre está um passo à frente, sempre lançando produtos novos, tecnologia nova, tapetes personalizados. Somos pioneiros, como todo mundo já sabe, com equipamento que só aqui na Brumax nós encontramos. Produtos para tratamento de piso, onde vai ser lida muita limpeza do dia a dia, como sempre com a qualidade Brumax. Produtos de alta tecnologia. Legal, me fala dessa pá. Nós somos uma pá basculante de fácil transporte, onde ela se trava com pequeno toque, ela levanta, facilitando a sujidade. Bacana, olha, essa lixeira aqui também, para você separar o lixo na sua casa, você encontra aqui na Brumax. Agora me fala de um produto inovador que limpa... Porcelanato. A Brumax lançou um limpador específico para porcelanato, com toda a garantia de não vir a manchar o porcelanato, com alto poder de limpeza. E sempre, qualidade Brumax, indústria de produtos de engenharia e limpeza. Brumax, nome de engenharia e limpeza, em bolo toda a região. 1º de agosto? 12 e 37. Telefone? 3, 3, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Sinônimo de engenharia e limpeza, agora você já sabe, é aqui na Brumax. Sim, para cá você também.